Leandro, tem uma promoção rolando no site da Esfera, me dando 30 mil milhas Esfera. Só que lá no site da Apple, está constando um celular com 1.500 reais de desconto. O que vale mais a pena? 30 mil pontos do Esfera, dobrando para 60 ou ganhando 1.500 reais direto da Apple. Gente, a ideia aqui é que vocês entendam que vai acontecer a Black Friday e vocês têm a oportunidade de vocês ganharem com a Black Friday e não perderem. Usar agora o cérebro para a inteligência, não para a burrice. Vocês têm que fazer com que essa promoção que vocês vão comprar, faz com que você tenha vantagens com ela. Que você tenha vantagens com a Livelo e não desvantagens. Com a Livelo não, com a Black Friday. Eu dei o exemplo da Livelo aqui, mas pode ser Esfera, pode ser Curtaí, pode ser qualquer tipo de shopping. Qualquer promoção você pode ter essa jogada aqui. Então, não deixe cometer erro. Você vai receber promoções uma atrás da outra no e-mail, falando para você aproveitar que está com 50% e tal. Não caia nessa. Eu já mostrei para vocês o shopping como que pesquisa. Você já encontrou qual que é o melhor shopping de confiança. Analisou o preço, olha, lá na Samsung, direto pela Samsung, está custando R$ 1.000 mais barato. O que vale mais a pena? Ganhar 20 mil pontos ou R$ 1.000 de desconto? R$ 1.000 de desconto, melhor comprar na Samsung, pagar no cartão de crédito e ganhar milhas. Leandro, tem uma promoção rolando no site da Esfera, me dando 30 mil milhas Esfera. Só que lá no site da Apple, está constando um celular com R$ 1.500 de desconto. O que vale mais a pena? 30 mil pontos do Esfera, dobrando para 60 ou ganhando R$ 1.500 direto da Apple? R$ 1.500 da Apple. Porque hoje, se você comprar 100 mil milhas ao preço de R$ 1.750, você já vai ver a jogada que é. Não vale a pena escolher. Porque uma que você tem que esperar uma promoção que dobre. Uma que dobre 100%, que é difícil. Dificílimo. Então, antes de você pegar os R$ 1.500 na mão e guardar, do que pegar milhas e esperar uma promoção? Então, você tem que entender qual é a melhor jogada para você não perder. E sim, você vai ganhar. Ah, Leandro, eu vou aproveitar agora a Black Friday, que eu vou comprar um celular, uma cama, uma geladeira e um fogão para a minha casa. Eu estava esperando essa promoção. Onde que eu vou? Você vai onde está te chamando para a maior promoção. Quem paga mais? Olha que maravilha aqui. Essa do ponto frio é fantástica. Que essa do ponto é 10 por 1. Imagina você comprar um aparelho e ganhar a cada R$ 1,10 pontos. 17 pontos por cada R$ 1,00. Gente, é fantástico isso. 17 pontos por R$ 1,00. 20 por R$ 1,00. 25 por R$ 1,00. É o que acontece na Black Friday. Então, pegue o seu melhor cartão que você tem. Se o seu cartão melhor é o Nubank, que dá 1% Black, foca nele. Você vai ganhar 1% no Nubank e no Black e vai ganhar milhas de volta. Show de bola. Mas, Leandro, eu não sou cadastrado em nenhum programa. Se cadastre. A Azul está estudando 3 mil milhas hoje. Se cadastre. Se cadastre. Você não tenha medo, não. Se cadastre na Azul, na Livelo, na Esfera, onde você gosta mais. Naquele que você mais gosta, transfira. Entendeu? Por exemplo, quem é cliente do Nubank? Não tem outra escolha no 6 Miles. Quem é Black do Nubank tem que se cadastrar na Esmiles. Não tem acordo. Você querendo ou não querendo, você tem que se cadastrar na Esmiles. Cliente do Nubank não tem Azul, não tem Latam, não tem Livelo. Cliente do Nubank é Esfer, é Esmiles. Você tem que se cadastrar na Esmiles. Você tem que estar no clube para continuar a promoção do Nubank. Você transfere as minhas do Nubank para Esmiles. Você bonifica. Ah, eu sou cliente do Banco Brasil. Banco Brasil é Livelo, meu amigo. Você cadastra Livelo. Você não tem acordo. Querendo ou não querendo, é Livelo. A única coisa que você pode fazer é mandar para o DOTS ou virar cashback. Você vai perder dinheiro? Você não vai perder. Banco Brasil é Banco Brasil, você conhece? Cashback Banco Brasil? Aqui, ó. DOTS. Deus me livre. É Livelo. Bradesco é Livelo. Você não tem acordo. Você não tem como, ah, eu queria. Mas eu não tenho. Sabe quem que tem? O BTG. O BTG você pode escolher. O BTG é Livelo e Esfera. O BTG é Livelo ou Esfera. Entendeu? Então, pessoal, a gente está falando isso para vocês entenderem que vocês precisam focar naquilo que vai trazer vantagem para vocês. Esse é o mês do melhor momento daquela euforia das instituições para querer te dar crédito. Acontecer agora, muita liberação de cartões de crédito, muito empréstimo, muita abertura de contas, muitas promoções. E a gente fica todo doido, né? A gente fica com aquela vontade. Eu, por exemplo, pessoal, eu não me canso de acontecer isso comigo. Cara, eu vou passar meu cartãozinho aqui, eu sou bloqueado. Eu vou passar aqui, pessoal, ó. Eu vou passar meu cartãozinho, eu passo, está bloqueado. Não tem, eu não consigo, eu, 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 aqui, ó. Ó. Eu vou passar o cartão, está bloqueado, eu não consigo passar. Aí eu falo, mas como que não passou aqui, ó. Tudo bloqueado. Tudo bloqueado. Então, assim, eu tento passar o cartão, dá negado a minha venda. Aí eu falo, não, negado? Será que eu não paguei a faculdade? Sem limite e tal, né? Cara, aí eu lembro, ah, está bloqueado. Eu vou, espera só um minutinho, eu vou lá e desbloqueio na hora. Então, eu deixo tudo bloqueado, ó. Tudo bloqueado, né? E vocês façam a mesma coisa, tá? Eu, pessoal, não estou dando dica para vocês nenhum. Não vocês mudarem de banco, vocês ir para a Livelo, vocês ir para a Esfera, nada disso. Eu só estou simplesmente falando para vocês que vocês têm a opção agora, na Black Friday, para você escolher o que é melhor para vocês, tá? Você escolhe o que é melhor para você. Comprar na Esfera, comprar na Livelo, comprar na Latam, na Azul, na Smiles, comprar no shopping que você achar melhor, comprar em shopping americano, fazer a redistribuição para o Brasil. Você escolhe o que você quer, mas faça direitinho para você não perder dinheiro. Esse momento é um momento de oportunidades e é onde você pode economizar muito na sua vida. Eu te falo porque se você quiser mobiliar a sua casa, se você quer comprar coisas novas para a sua casa, a Black Friday é o melhor momento. Eu trabalhei, pessoal, 20 anos na Pernambucanas. Trabalhei na Dicico. Trabalhei na Leiror Melim. Trabalhei na Devassa. Brasil Quirim Orbital. Trabalhei, é assim, com empresas que faziam a farra na Black Friday. Quando chegar uma Black Friday, algumas enganam, outras são verdadeiras. Algumas empresas colocam cartazes, por exemplo, da geladeira, que custava R$ 3.000,00. Na Black Friday, eles colocam para R$ 5.000,00. E volta para R$ 5.000,00 por R$ 3.000,00. 70% de desconto. 30% de desconto. 20% de desconto. É mentira. Uma grande maioria vai mentir. E uma grande maioria dessas empresas, vocês podem printar a tela agora do site, que vocês vão ver que o celular está com o preço hoje. No dia da Black Friday, eles sobem o preço e colocam D-por para tentar mexer com a nossa mente, com o nosso cérebro, que nós estamos ganhando vantagem. E, na verdade, eles mentiram para nós, colocaram o preço nas alturas e diminuíram o preço agora para poder levar vantagem. Isso vai acontecer demais da conta. E aí 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 E aí